Gente, ó, tô numa alegria hoje, muito grande, depois de todo esse susto que eu passei, né, todo esse trauma, queria, do fundo do meu coração, agradecer a cada oração, né, que eu li nos comentários ali, ver as pessoas, né, se voluntariando, a tá rezando por mim, a tá pedindo a Deus pra mim, intercedendo, então muito obrigado mesmo, de coração, que Deus dê em dobro pra vocês, tudo que vocês me desejaram. É, a satisfação de estar voltando pra casa, é maravilhosa, né, tem meus pitiquim, que tô morrendo de saudade deles, que estiveram aqui comigo essa semana, queria agradecer muito a todo, todo o pessoal, toda a equipe do hospital de base, que, ó, tá de parabéns, né, desde o momento que eu pisei aqui, pela primeira vez que eu dei entrada aqui, o jeito que eu fui tratado, não é só porque eu não, porque todas as pessoas que eu conversei durante a minha estadia aqui, todas as pessoas que, né, que a gente conversou, o pessoal do Sul, o pessoal de todos os lugares aqui, só rasgando elogios, parabéns do hospital de base, parabéns do doutor Amália, do doutor Jorge, muito obrigado a um cara fantástico, que se chama o doutor Espada, Paulo Espada, que é um cara que cuidou desse trauma meu, o Luiz ele me atualizou dos riscos que eu tinha, que eram riscos muito grandes, mas hoje, sem dúvida nenhuma, estou indo embora organizadinho, só esperando a melhor agora, muito obrigado, doutor Leymar também, ó, beijo, viu, obrigado a todos os enfermeiros, a todo o pessoal aí do hospital de base no geral, e logo, logo estaremos aí passando para vocês, né, assim que eu me reabilitar a minha volta aos palcos, tamo junto.